Outra forma que eu gosto muito, inspirada em um guitarrista sueco, chamado Matthias Ucklund, toca numa banda chamada Freak Kitchen, eu recomendo, porque ele tira os harmônicos martelando com a mão esquerda. Lembrando que a gente tem harmônicos espalhados pelo torno de extensão do braço. Com qualquer corda. Ele tira esses harmônicos como se ele fosse fazendo um teppin, mas o teppin com a mão esquerda. A gente pode criar grooves interessantes para quem usa a lavanda de tremor. Até um riff do...